Neste sábado de carnaval, quem tem um encontro marcado em Verginha são os amantes do rock. Uma casa de eventos da cidade vai reunir três bandas para uma maratona em um único dia de apresentações. É o Carna Rock. Confira como vai ser essa atração. Feliz aniversário Sábado de carnaval, tem rock'n'roll? Tem sim. E é com a moçada aqui no Empório da Vila. Billis Rock vai estar fazendo a abertura do show. O que vocês estão preparando para esse pessoal que quer fugir mesmo do carnaval tradicional? Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Mas basicamente o repertório do Billis Rocks é um repertório nacional que diversifica os grandes anos 80, 90, que marcaram a época no rock nacional. E trazer muita alegria para esse pessoal nesse carnaval. Vocês vão estar fazendo uma espécie de tributo a essas bandas que bombaram nos anos 80, 90. Exatamente. Titãs, engenheiros, capital inicial, né? É bem aquele repertório, bem anos 80, 90 mesmo, que o pessoal gosta mesmo. Curtir um rock'n'roll com a gente. Com energia. Com certeza. Sempre tem que ter. Certo. Agora a gente vai falar aqui com o Alódio, que é o responsável pelo evento. Chegando na quarta edição desse evento, né Alódio? Por que fazer rock'n'roll durante o carnaval? Assim, o pessoal do rock'n'roll não tem muita opção, né? Quando chega no carnaval. Então, já há uns quatro anos atrás, a gente teve a iniciativa de fazer o primeiro carna-rock no Parque Escola. Aí nós tivemos a segunda edição no bunker, né? No bunker rock'n'roll. O terceiro foi num sítio, até o pessoal do Grila Paisana aí, nossos amigos participaram. E agora nós vamos fazer a quarta edição aqui no Emporio da Vila. E a gente espera, sim, que o pessoal venha conhecer a casa, conheça e divirta aqui com a gente. E fazer daqui um ponte para vários e vários rock'n'rolls, entendeu? Nós vamos ter uma banda alfenense, que é o pessoal da Chili Fighters. Eles fazem tributo ao Foo Fighters e Red Hot Chili Peppers. E mais tarde, para fechar a noite, nós vamos ter o All Randall, que é o pessoal aqui de Varginha, que já faz um tributo ao Cisna Federal. Assim, que de qualidade, que chega assim, comparável ao original. Maravilha! Então vai ser um som muito bacana para a turma. Ah, vai ter para todo mundo. Para quem gosta de rock'n'rolls, para quem gosta de uma coisa mais comercial, mais pop, né? Que é o Red Hot, o Foo Fighters. E para quem gosta de alguma coisa mais pesada, nós vamos ter o System of Down. É só chegar para curtir aí com a gente. Ok, obrigado pelas informações. Então fica a dica aí. Para você que quer fugir um pouquinho do sambinha, é uma ótima opção. Euclides Oliva, para o Jornal Cidade. Toda plataforma, toda plataforma, você não vê a dor ir. O Carna Rock acontece neste sábado, a partir das 11 da noite, a Rua José Barcelona de Oliveira, sem número, no bairro Santa Maria. O ingresso custa R$ 15,00 e é vendido apenas na portaria. A Rua José Barcelona de Oliveira, sem número, no bairro Santa Maria.